A CIDADE NO BRASIL Na noite de 3 de outubro se realizou o banquete, que na sala de jantar do palácio era oferecida ao rei de Portugal. Começou-se servindo no meio de um silêncio que não havia de ser quebrado pelos convívios no decorrer do banquete. Raros comiam e todos pareciam esperar qualquer coisa de fora, ainda que a presença do marchal fosse a garantia de que ali nada aconteceria. Os pratos eram retirados casi sem lhes terem tocado e os copos intactos iam alinhando sempre. O Sr. Dom Manuel sorria com dificuldade quando tinha que ouvir alguma frase amável do Sr. Hermes da Fonseca e demorava a resposta, com o espírito afastado dali, preocupado. Em certa altura, deram ordens para se servir mais depressa, o que causou certa desorientação na copa e na mesa. Os pratos chocavam-se e os talheres tilintavam, o que nunca acontecia nos banquetes do passo. Entornou-se um copo de vinho e não houve quem se atrevesse a dizer que era alegria. Foi com alívio que todos abandonaram a mesa, ainda que alguns depois bebessem os licores do café como se quisessem tomar coragem. O Sr. Dom Manuel pouco se demorou em Belém e lá foi, para as necessidades com os seus familiares. Havia batido a uma hora da noite e ouviram-se três tiros de canhão. Seria o sinal? Sucedeu-se o silêncio. Esta descrição do último dia da monarquia foi feita por Vital Fontes, mordomo da Casa Real. Conheça esta e outras histórias nas suas memórias. Uma reedição do Museu da Presidência da República e Imprensa Nacional. !